Pessoal, eu tenho que avisar vocês que nos vídeos do sorteio tem essa setinha, esse quadradinho com a setinha, vocês tem que clicar ali, baixar o vídeo, compartilhar, compartilhar no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Tem que baixar e comentar também e deixar o like, obviamente. Como eu prometi, com 10k ia sortear a camiseta, então vamos lá. Ó, tem da Dino Songa aqui e do Dino Sonso, tá bom? E a ganhadora foi Graziele Ribeiro.